Olá, povo de Deus, quinta-feira da vigésima primeira semana do Tempo Comum, dia 27 de agosto de 2020, Santa Mônica. Primeira Coríntios 1, de 1 a 9. Quem quer conhecer uma igreja viva do princípio do cristianismo, tem a obrigação de ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios. A carta não tem uma organização muito rígida de assuntos, pois o apóstolo foi escrevendo como que respondendo aos problemas que a comunidade apresentava. Ele tinha estado em Corinto no ano 49, depois de Cristo, claro, e agora, estando em Éfeso, onde viveu de 55 a 57, e escreveu para orientar a comunidade sobre variados assuntos, desde comportamento sexual, familiar, até como celebrar a Eucaristia. Corinto era uma colônia romana reconstruída em 29 a.C., sede do proconso e capital da província de Acaia. Localizada às margens de dois mares e com portos a leste e a oeste, era ela um centro de comércio entre o Oriente e o Ocidente. Como é praticamente natural, cidade portuária costuma ser eclética, sincrética e de moral bem aberta e flexível. Aí Paulo conseguiu se sustentar com seu trabalho e, em um ano e meio, pôde dar solidez à comunidade, formada por gentilidade, formada por gentios cristãos e, na maioria, de gente de classe baixa. Havia também, é claro, pessoas provenientes do judaísmo e algumas de níveis sociais e econômicos mais elevados. Silvano e Timóteo eram companheiros de Paulo na empreitada missionária. No capítulo 7, versículo 1º da primeira carta aos Coríntios, Paulo diz Passemos agora aos pontos sobre os quais me escrevestes, indicando que estava mesmo respondendo a alguma carta que a comunidade lhe tinha enviado. Do trecho de hoje, é preciso ressaltar a expressão, a igreja de Deus que está em Corinto, pois isso implica numa questão eclesiológica desenvolvida por Paulo, que reconhecia a comunidade local como igreja de Deus verdadeiramente constituída. Para Paulo, o mais significativo era a questão proeminente das comunidades locais, da igreja local. As diversas comunidades tinham sua autonomia e se ligavam como que numa rede, formando a igreja universal. Paulo tinha consciência de que as comunidades por ele fundadas não eram uniformes. Portanto, a variedade de expressões eclesiais era profundamente respeitada numa perspectiva de inculturação. Sendo assim, a igreja nascia na variedade de expressões, vivendo a universalidade sempre em tensão com o local, reconhecida por Paulo como igreja de Deus, que está em Corinto, em Roma, em Tessalônica, na Galáxia, em Filipos. Unidade entre elas, pois, um só é o Senhor, um só é o batismo, um só é o Espírito, mas nunca uniformidade. Os membros dessas comunidades, em comunhão, formando a igreja universal, foram santificados por Jesus e estão em permanente tensão para a santidade plena, que será realizada em diferentes formas de vida. Por isso, é bom hoje dizermos que somos igreja católica e apostólica, com sede em Roma, mas nunca romanos. Não somos romanos. Mateus 24, de 42 a 51. Já falamos que Mateus organizou o seu relato alternando partes, narrativas e discursos, e formando, assim, cinco livrinhos, cada qual com uma parte narrativa e um discurso. Com o capítulo 24, começamos o último discurso, que compreende os capítulos 24 e 25, e começa a tratar da vinda do Filho do Homem, ou seja, o juízo final. Jesus anuncia a destruição do templo, que ocorrerá no ano 70, e outros acontecimentos que se referem aos anos 66 e 70. No trecho de hoje, que faz parte do chamado discurso escatológico, isto é, que trata das causas do fim dos tempos, vemos Jesus instruindo os seus discípulos sobre a necessidade da vigilância constante, pois o dia da vinda do Senhor, ninguém o sabe exato. E a hora, para poder viver como se tivéssemos o controle disso, não temos. O dia do Senhor acontecerá como a vinda de um ladrão que nos surpreende e nos apanha totalmente desprevenidos. É própria da escatologia cristã essa perspectiva da vigilância e, ao mesmo tempo, da perseverança na prática do bem, para que não sejamos surpreendidos praticando o mal. A escatologia também serve para organizar a vida da gente e nos mostrar a efemeridade do tempo presente, relativizando tudo em consideração o absoluto de Deus. Só ele é absoluto. Tudo passa, só o amor permanece, pois Deus é amor. Quem ama antecipa as alegrias da vida eterna, que será viver no amor de Deus, que é a única dimensão com sabor de eternidade, possível de ser experimentada já na relatividade da vida. A parábola dos empregados, um prudente e outro mal, reforça a alerta de Jesus para o tema da vigilância, da hora incerta da volta do Senhor e dos destinos final diferentes para ambos. Um recebe a bem-aventurança, o outro a mala-aventurança. Um trabalha com prudência e responsabilidade, sem se preocupar com a fiscalização do patrão. Outro só trabalha ser vigiado. Aqui o importante é sabermos que nossa prática da justiça e vida vivida eticamente devem ser condutas naturais de quem tem caráter e de quem é cristão. Não devemos fazer o bem por medo do castigo, mas o bem deve se impor por si mesmo. Devemos superar o esquema antigo que nos levava a fazer o bem para ganhar o céu e evitar o mal para fugir do inferno. Precisamos aprender a ser bons porque Deus é bom e Ele nos fez bons, independente do julgamento final. O medo nunca foi nosso melhor pedagogo. Hoje celebramos Santa Mônica, que nasceu no ano de 331 na cidade de Tegaste, na Argélia, que fica no norte da África. Filha de família abastada, foi educada por uma escrava que criava os filhos dos senhores. Mônica casou-se com um nobre chamado Patrício, com o qual sofreu muito e teve três filhos, Agostinho, Navídio e Perpétua, que se tornou religiosa. Conta-se que Santa Mônica rezou muito pela conversão do marido e dos filhos homens. Sua perseverança foi compensada com a felicidade de ver todos convertidos para Deus. Santo Agostinho escreveu sobre sua mãe. Ela foi o meu alicerce espiritual que me conduziu em direção da fé verdadeira. Minha mãe foi a intermediária entre mim e Deus. Santa Mônica foi canonizada pelo Papa Alexandre III em 1153 e sua festa é comemorada no dia 27 de agosto. Faleceu no ano 387, aos 56 anos. O corpo de Santa Mônica foi descoberto em 1430. O Papa Martinho V transportou-o para Roma e depositou-o na igreja de Santo Agostinho. Seu filho Santo Agostinho, que se tornara bispo e doutor da igreja, também escreveu. Ela me gerou, seja na sua carne, para que eu viesse à luz do tempo, seja com o seu coração, para que eu nascesse à luz da eternidade. E hoje celebramos a Páscoa de três dos nossos grandes profetas. Dom Hélder Câmara, Dom Luciano Mendes de Almeida e Dom José Maria Pires. Que todos eles intercedam por nós junto a Deus. Um beijo no seu coração.